Pessoal, esse governo aqui de Alagoas não tem jeito não. Em todo lugar o etanol está R$2,60, R$2,30, R$2,40, R$2,99. Só aqui, nesse lugar aqui em Alagoas, está R$3,80, está vendo o preço do litro de etanol. Isso é uma vergonha. Atenção aí os governantes de Alagoas, o sistema de fiscalização que fiscaliza o combustível, por favor, faça uma fiscalização nos postos aqui de Alagoas.